Brasil e Benin tem um forte passado em comum. Foi de lá que muitos africanos escravizados foram forçados a embarcar para o Brasil. O passado é uma ferida ainda aberta na história dos dois países. Mas a conversa entre o presidente Lula e o presidente do Benin, Patrice Talon, trouxe um olhar para um futuro de cooperação. O Brasil tem muito a aprender e a contribuir nos debates sobre memória, restituição, reparação e reconstrução. O presidente do Benin está em visita oficial ao Brasil até o dia 25 de maio. A visita presidencial ocorre poucos meses depois da reabertura da Embaixada do Benin em Brasília, em fevereiro deste ano. O Benin é um país um pouco menor que o Ceará, mas com profundas raízes culturais históricas com o Brasil. É de lá que vem parte da origem do povo brasileiro. Tanto que o Benin é cheio de silvas, de sousas, de carvalhos. E agora os brasileiros também vão poder pedir cidadania beninense. Uma lei será votada em alguns dias, daqui a alguns dias, no Benin, para conceder a todos os afrodescendentes que assim o desejam, a nacionalidade beninense. Portanto, de agora em diante, senhor presidente, o senhor será beninense também. Em 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro presidente brasileiro a visitar o Benin. Desde o início do seu terceiro mandato, Lula busca estreitar as relações com os países africanos. E agora, à frente do G20, o Brasil une os países do sul global em torno da aliança pelo combate à fome e da reforma da governança. Se os 3 mil do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento das suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar os 340 milhões de pessoas que, segundo a FAO, enfrentam insegurança alimentar severa na África. Muitos países em desenvolvimento já formularam políticas eficazes para erradicar a fome e a pobreza. Nosso objetivo no G20 é mobilizar recursos para ampliá-las e adaptá-las a outras realidades. Durante a visita, Brasil e Benin também intensificaram a parceria, expandindo a cooperação no setor agrícola. Também foi anunciada a criação de um núcleo brasileiro de cooperação para todo o continente em Addis Abeba, onde estarão presentes agências como a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, a Embrapa e a Fiocruz. A convite da União Africana, o Brasil vai sediar uma grande conferência sobre a diáspora no mês de agosto, em Salvador. Os presidentes também assinaram um memorando que vai incentivar o chamado turismo de memória entre os dois países.